Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara de Laro e você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo e pra falar de putaria! O vídeo de hoje tá bem especial porque eu vou dar dicas pra você, homem, que gostaria de controlar a sua ejaculação durante o sexo, pra você agradar mais o seu parceiro ou a sua parceira. Então atenção que o vídeo de hoje é especial pra você, homem! Você aí quer ter a melhor gozada da sua vida e dar a melhor noite de sexo para o seu parceiro ou a sua parceira? Então vem comigo, fica até o final desse vídeo que o conteúdo tá imperdível! Primeira dica, quando você for transar, você não pode estar ansioso, você não pode estar estressado, Então vamos tentar controlar essa cabecinha porque muita coisa também acontece aqui dentro. Outra coisa é a conexão que você tem com o seu parceiro ou com a sua parceira. Dialogar, falar o que você gosta, isso é muito importante no sexo, a gente troca muita energia. Aliás, na minha opinião, é a forma mais direta de contato, de troca de energia que a gente pode ter com uma outra pessoa. Então nada mais justo do que a gente valorizar esse momento, de a gente estar calmo, de a gente estar livre de qualquer preocupação, pra gente poder focar só naquilo ali e se concentrar nessa maravilhosidade que é o sexo, né gente? Outra coisa também é ir com calma, você não precisa correr, você não precisa se desesperar, a pessoa vai estar ali pronta pra te receber, pra dar tudo que for possível pra você. Então sem desespero também, vamos com calma, curtindo as preliminares, uns pouquinhos, com certeza vai dar certo. O que nos leva a segunda dica, que eu vou falar exatamente sobre isso, sobre as preliminares. As preliminares, elas começam muito antes do sexo oral, por exemplo. Às vezes a gente chega e já vai fazer sexo oral, a pessoa ainda não tá totalmente aquecida, aí a gente tem que ficar lá horas fazendo sexo oral pra pessoa realmente começar a ficar com tesão. Então aquele beijo gostoso, aquele beijo na orelha, aquele beijo no pescoço, beijo na coxa, beijo por tudo. Gente, a língua da gente é poderosíssima. E ela pode fazer milagres em qualquer parte do corpo. Se você passar a sua língua ali, ó, no bracinho, bem de leve, e tecendo pela parte do peito, da barriga, até chegar lá embaixo com calma, tá? Tá? Dando aquela lambidinha à parte interna da coxa, vai passando pelas pernas. Interliminares são tudo. A hora que você chegar no sexo oral, a pessoa já vai estar ali, ó, em ponto de bala pra você. E aí sim começa o sexo. Terceira dica. O controle da ejaculação, ele pode ser feito através do controle da sua posição, da velocidade. Então ter esse controle na sua mente é muito importante. Se você tá numa posição que você vê que você vai gozar rápido, já troca essa posição na hora. Já vai pra uma outra que assim não fique tão fácil pra você gozar. O controle da respiração também, o controle da mente, tenta pensar em alguma outra coisa. Isso é uma técnica que funciona muito bem. Na hora que você tá lá quase gozando, você pensa em alguma outra coisa total fora do sexo. E aí dá pra dar mais uma segurada. Quarta dica, masturbação. Gente, a masturbação vai ser um ensaio pra você segurar essa ejaculação. Então quando você estiver se masturbando, você vai treinar. Você vai treinar a sua respiração, você vai treinar a sua mente, você vai treinar a velocidade. Quando você conseguir manipular a sua masturbação da maneira correta, você vai passar isso pro sexo. Existem centenas de exercícios que vocês podem fazer sozinhos que vão beneficiar você no controle da ejaculação. Trinta dica. A última, mas não menos importante, muito pelo contrário. Acessem o link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Que lá tem um bônus pra você que quer uma performance sensacional na cama. E principalmente pra você que sofre com a ejaculação precoce. Lá você vai encontrar um método natural, eficaz, rápido e que vai mudar a sua vida em pouquíssimos dias. E depois que você volta aqui nesse vídeo, deixa no comentário me falando, tá? Se eu melhorei a sua vida sexual ou não. Porque eu quero saber esse feedback. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo enorme pra todo mundo. E até o próximo!